Eu começo o nosso programa com Gisele Nunes Fim do lado, nossa trilha sonora só estava esperando o play Imaginei que todos os planos teriam resposta Mas você não deu valor ao valor que eu te dei E agora que eu tô no boteco, tô bebendo de tudo, tá certo Pode ficar tranquilo, estou aceitando o fim Mas se eu beber, eu ligo sim, garçom, dá-se uma dose pra mim Celular tá desligado, só pode ter alguém do lado ocupando o meu lugar Eita coração, tá difícil de sarar Mas se eu beber, eu ligo sim, garçom, dá-se uma dose pra mim Celular tá desligado, só pode ter alguém do lado ocupando o meu lugar Eita coração, tá difícil de sarar Imagina que todos os planos teriam resposta Mas você não deu valor ao valor que eu te dei E agora que eu tô no boteco, tô bebendo de tudo, tá certo Pode ficar tranquilo, estou aceitando o fim Mas se eu beber, eu ligo sim, garçom, dá-se uma dose pra mim Celular tá desligado, só pode ter alguém do lado ocupando o meu lugar Eita coração, tá difícil de sarar Eita coração, tá difícil de sarar Talvez fosse melhor assim É melhor cuidar de mim Para todo o Brasil, Gisele Nunes Edelson Moura